Olá alunos, voltamos para mais um vídeo falando dos botões da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer 4.4, esse editor de textos. Agora nós vamos falar sobre um botão chamado Caracter Especial. Acompanha comigo. Esse botão chamado Caracter Especial, como tu pode observar aí na tela, é um botão que permite inserir símbolos no documento. Normalmente símbolos ou caracteres especiais, que tu não encontra muitas vezes à disposição no teclado, mas que eles existem e podem ser utilizados no documento. Então a grande função do botão Caracter Especial é permitir a inserção de símbolos no documento. Vamos ver como isso funciona na prática. Acompanha comigo. Primeiro eu vou clicar então no botão Caracter Especial. Quando eu faço isso, ele exibe uma caixa de diálogo chamada Caracteres Especiais. Nessa caixa de diálogo, como tu pode observar, aparecem vários símbolos, entre eles as letras do alfabeto, aparecem símbolos como registrado, copyright. Vamos imaginar que eu quero inserir o símbolo de registrado. Eu vou selecionar aqui o símbolo registrado, vou fazer isso agora e vou pedir para inserir no meu documento. Acompanha, acabou de aparecer ali o sinal do registrado, o símbolo de registrado. Normalmente esse símbolo, nós não encontramos à disposição no próprio teclado, mas ele existe e para usar ele, às vezes eu tenho que me valer de um recurso adicional. E esse recurso aqui dentro do LibreOffice Writer, quando tu deseja usar caracteres especiais, que normalmente tu não encontra à disposição no teclado, tu clica lá no botão Caracter Especial, que nós temos aí na barra de ferramentas padrão. Vou clicar de novo. Cliquei, ele exibe a caixa de diálogo, mostrando vários caracteres, tu seleciona o caractere desejado, vou escolher agora o símbolo de copyright e vou inserir. E assim tu vai inserindo caracteres especiais, que são esses símbolos especiais que tu tem à disposição para usar dentro do LibreOffice Writer. Para fazer essa mesma operação, usando os menus, nós vamos utilizar o menu Inserir. E lá no menu Inserir, nós vamos encontrar de fato a opção Caracter Especial. Acompanha comigo então, sempre ampliado para a gente enxergar bem, né? Está lá o menu Inserir e dentro do menu Inserir, vocês vão observar que aparece a opção Caracter Especial. Então, basta entrar no menu Inserir e escolher a opção Caracter Especial. E aí a mesma coisa, quando tu clica pelo menu Inserir Caracter Especial, aparece também a caixa de diálogo, lá tu escolhe o símbolo desejado e realiza então a inserção deste símbolo, desse Caracter Especial dentro do documento do LibreOffice Writer. Função bem simples, importante saber que também está através do menu Inserir e o símbolo dele, né? Chegar no dia da prova, saber que esse símbolo significa então Caracter Especial. Ok, pessoal? Até a próxima aula, então. Bons estudos! Inscreva-se no canal!